Vai ficando bobo, e aí já é hora de se entregar Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out E hoje, um dos melhores contínuos passadores do mundo Dante, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra participar aí com vocês Tá preparado? Estou preparando 25 perguntas, só no bochetinho aqui Pois é, estou me preparando para essas perguntas aí, viu? Vamos lá, vamos embora Bora lá, Dante Vamos lá, vamos lá Nome completo Dante Guimarães Santos do Amaral Cor favorita Verde Comida favorita Currasco O feijão é por baixo ou por cima do arroz? Por cima Polêmica essa, hein? Porque é? O pessoal fala que é por baixo A gente não sabe qual que é o 7 Maior medo Maior medo Perder Perder meus pais Maior sonho Maior sonho Conquistar o título da Super Rica pelo lugar Fechou Maior íbio Dante Essa aqui não sei se é difícil ou não Melhor jogador que jogou junto Melhor jogador Eu colocaria Giba Perguntinha 9 9 vezes 8 Vixe 9 vezes 8 Aí você complicou, hein? 80 menos 8 É, 80 não, 80 não 80 menos 8 É, 80 menos 8 72 72, fácil, fácil Gênero musical favorito Ventaneiro Um filme Gladiador Uma série Eu gosto muito agora da Casa de Papel Da Casa de Papel Um hobby Um hobby Eu saio pra Pra jantar Valeu Passa aqui é fácil Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Quantos animais de cada espécie? Essa é uma pegadinha, né? Quantos animais de cada espécie? Não, Moisés Moisés Pô, eu sou péssimo nisso aí Noé A arca é de Noé Não de Moisés Então nenhum Nenhum Nenhum, nenhum Tá bom Jogar Cheio de pegadinha aqui Poxa Essa aí passou Essa aí que novo É, você entendeu? Não, vamos pra baixo ainda Jogar no Goiás é Inesquecível A pessoa que você mais ama Hum Tem que ser uma pessoa? Uma pessoa Ah, não sei São vários É, eu colocaria Eu vou falar assim Meus pais e meus filhos Tá, tá fazendo, tá fazendo Se tivesse um super poder Qual que seria Qual que seria? O A O A Se não fosse jogador Seria? Provavelmente agrônomo Agrônomo? Você gosta? Gosto Uma qualidade Uma qualidade Uma qualidade? Sinceridade Um defeito Pois é, não sei se é Um defeito Perfeccionista É, bastante Biscoito ou molacha? Molacha Molacha, molacha O lugar que você mais gostou De conhecer O que eu mais gostei de conhecer Eu joguei lá Atenas Atenas? Tá bonito É, é diferenciado Frio O calor O calor Que banheiro é quente Defina o vôlei em uma palavra Tudo O campeão da Superliga vai ser o? Goiás Dante Obrigadão, faça, né? Tranquilo Tranquilo Poxa, isso aí eu aceito aqui, ó Não consegui vigerir ela, não Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Não, não tem quantos Só, mas nem quem? Dante Pra finalizar Você curte certamente? Foi demais Qual o duplo preferido? Jorge, Matheus Meus conterrâneos Conterrâneos Vamos lá, Matheus Pra finalizar, então? Vamos lá E aí já era Fechou? A gente vai ficando gogô E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar Onde vai, Dante? Tá fechadão? Esse foi o Side-out com o Dante Espero que vocês tenham curtido Valeu